Cina Moraes hoje invadindo aqui, teatro Maria Clara Machado, com o espetáculo Be Careful, It's My Heart, de Irin Berlin. Cina Moraes hoje invadindo aqui, ai meu Deus, o espetáculo Be Careful, It's My Heart. E, tá ouvindo essa música? Falando em espetáculo, a gente tá falando em música. E vamos em 1900... Começa em 1918, que foi o primeiro grande hit dele, que foi o Alexander's Ragtime Band. Ele já acompanha antes, mas 18 é o começo mesmo do grande Irin Berlin na América. Que bombô, né? Foi uma época que só dava ele. O engraçado é que ele não é americano, né? Eu descobri que não, é alemão, né? Ele é russo, tem um pé judeu, e foi muito novo para os Estados Unidos, começou a compor em um bar lá. Começou a fazer sucesso e é a grande voz da América, né? A primeira música mais tocada nos Estados Unidos hoje é White Christmas, que, não sei se todo mundo sabe, é do Irin Berlin, né? Você sabia que, eu vou dizer, eu não sabia que era dele. Eu fui pesquisar, eu fui gugar e não sabia que era dele. Eu falei, meu Deus... Como sempre, taking the blues away, remember... Então vamos, remember, só um filetinho aqui. Remember, é a única que a gente... Então vamos outra... Skin, é a... Blue skies? Yes. Blue skies smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Blue skies... Vocês estão ouvindo a voz da Helena? Vocês que vão dar tudo para vocês assim de graça? Não vem assistir. Vocês vão ficar em cartaz até quando? Até 2 de agosto. Então chama todos eles. Planetário. Venham de sexta, sábado e domingo, às 20 horas, aqui no Teatro Maria Clara Machado, no Planetário da Gávea. Be careful, it's my heart, com canções de Irving Berlin. Eu, Darwin Delphabro e Laura Lobo. Não percam, corram que é só esse mês. Cadê a Laura? Laura, eu estou esperando ansiosamente. Cadê a Laura? Cadê a Laura? Eu sei que vocês dois se comunicam pelo olhar. Não tem diálogo, mas tem uma canção que nebria, né? Eu fiz o roteiro inteiro baseado nas canções. Eu escolhi algumas canções e eu conto essa história pelas canções. E aí a gente tem esse romance, essa rixa no começo, até eles se tornarem um casal. Realmente um só, né? Depois de um tempo, o casal, quando ele começa a ficar um pouco mais maduro, eles ganham essa intimidade. E eu espero que a gente consiga passar isso no espetáculo. E estamos passando porque a Laura é incrível. Laura, toda linda! Tudo bom? Sou a Cida Moraes. Bom, Laura, você já vê que pelo figurino da Laura, ela vai viajar com a gente no tempo. Com certeza, vamos lá, 100 anos atrás. Laura, qual é o sentimento que você tem hoje de relembrar essas canções antigas junto com Darwin, né? Isso. Olha, o Irving, ele é um compositor fenomenal, assim. As músicas dele são incríveis e são... Eu acredito que elas são extremamente atuais, inclusive, assim, mesmo sendo de um século atrás, né? E poder estar de sexta a domingo aqui, cantando essas canções e vendo as pessoas se emocionarem junto com a gente, sabe? É muito legal. Você vê que você transporta uma classe, assim, de pessoas para um tempo que eles viveram mesmo, assim. As pessoas cantam juntas e choram. E é muito bom. É incrível. Muito bom. Posso abusar um pouquinho? Porque eu já abusei do seu colega. Pode, pode. Ai, uma música que toque você, que você vai cantar hoje. Que você remeta você, em outras vidas, alguma coisa. Ai, só um pedacinho, hein? Só um pedacinho, acho que não gastar, imagina. They say they're falling in love. Chega. É isso aí, porque senão o pessoal vai entregar o outro para o bandido, não. Jamais. Venham, gente, venham, que tá muito lindo. Vocês vão se emocionar, com certeza. Fala os dias. Sexta, sábado e domingo, às 8 horas, aqui no Teatro Maria Clara Machado, do lado do Planetário. E vem, vem, vem. Eu não sei porquê, mas I love, I love, com o meu nome nessa novela? I love Paraisópolis. Bom, eu devo te assistir, né, quando eu posso. Quero te perguntar o seguinte, você tá gostando de fazer novela? Tô amando, tô adorando. Meu primeiro trabalho na televisão, e tá sendo uma experiência muito gratificante. Eu recebo muito carinho do público e da galera lá dentro, então tá sendo uma experiência bem gostosa. Agora, mudando um pouco de assunto, hoje você sabe que você vai assistir um espetáculo de música, né? Uma música de 1900 e blá blá blá, enfim, é uma música clássica. O que você acha das músicas clássicas? Eu adoro, eu adoro. Muito mais na voz da Laura Lobo, que é minha amiga, que tá estreando aí hoje. E a Laura é uma grande artista, então... O Darwin também é um grande cantor. Então, com certeza, vai ser um espetáculo maravilhoso. Obrigada e sucesso. Obrigado. Cida Moraes da Gávea para o Gente Carioca. Agora é contigo, Resc. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado.